Bom dia para quem eu não disse, para quem chegou agora. Bom dia, Matheus. Sim, Bia, só quero saber do 4, né? Rebeca também ligou ali agora. Só um pouquinho. Ok, gente. Então, vamos lá. Atividade suplementar. Eu comecei... Era para ter corrigido ontem o capítulo 4 e eu acabei corrigindo o capítulo 5, tá? Então, vamos voltar ao capítulo 4, que eu não corrigi. Certo? Atividade suplementar. Página... Deixa eu voltar aqui. Página 23. Ok? Página 23, capítulo 4 da atividade suplementar. Aí, ele fala sobre o uso... Sim, sim. Ok. Eu sei que eu não terminei de corrigir o capítulo 5, foi isso, né? Mas, a parte que eu não corrigi, a parte de interpretação de textos, aí eu passo para vocês depois, o gabarito. Tá bem? Certo, gente? Então, eu vou lá começar agora. Capítulo 4. Janaína tá me... Não, Janaína quem que é? Rebeca? Rebeca? Não? Eu não sei quem é ali, gente, que falou comigo agora, que mandou... Acordou 5 horas da manhã. Quem que acordou 5 horas da manhã hoje? E ali, tudo bem? Olha só o... Pedro? Tudo bem, Pedro? Bem, vou compartilhar ali com vocês a capítulo 4, então, da atividade suplementar. Ok, gente? Eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu deixei no 5. Mas é esse capítulo aqui, então, que é sobre... Cidade sobre duas rodas. Fala sobre as bicicletas. Ah, sim, é o Matheus, né? Você que acordou muito cedo, Matheus, hoje? Ainda bem que tem a tarde, você pode dormir um pouquinho mais, né? Então, tá bom, gente. Vamos lá. Vamos lá compartilhando o livro agora com vocês. No... No capítulo 5... Capítulo 4, desculpa. Fala sobre cidade, sobre duas rodas. Mobilidade urbana. Consiste na forma e nos meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano. Ali, em razão desse grande índice populacional que algumas cidades têm, algumas cidades brasileiras, né? Que nós temos, a mobilidade que seria o quê? A forma de me locomover dentro de uma cidade. Então, ali, nós sabemos que aqui na nossa cidade, a maioria, nós nos locomovemos com os carros, né? Com os nossos carros. Mas existe o ônibus, o coletivo, que muita gente também utiliza. E aqui na nossa cidade, poucos acabam utilizando a bicicleta como meio de transporte. Usamos a bicicleta para praticarmos um esporte, não é? Hoje, a maioria das pessoas usa para praticar esporte. E é isso que fala aqui, que algumas cidades já estão ajustando, né? A cidade para poder as pessoas andarem, irem para o trabalho de bicicleta. Então, nós vamos aqui, temos a... Na página seguinte, eu acredito que vocês já tenham lido o texto. E eu vou passar para a parte de gramática, a parte de interpretação de texto, do texto eu vou deixar. Ali na página... No exercício, no exercício 4, gente. Vamos lá para o exercício... Não, é o exercício 5. Mas eu vou, para começar a página certinha, eu vou para o exercício 4 ali. Exercício 4 da página 26. Exercício 4 da página 26. Aqui. Ok? Esse exercício, vamos fazê-lo agora. Então, ali diz assim, no terceiro parágrafo, o autor relata que a vontade de pedalar esbarra em obstáculos. Cite dois obstáculos que dificultam maior adesão ao uso da bicicleta. Então, ali é a falta de respeito dos condutores de veículos e a falta de infraestrutura, né? Nas cidades. Então, isso faz com que seja obstáculo para as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então, nós podem colocar ali, eu espero vocês escreverem. A falta de respeito dos motoristas. De alguns motoristas, não são todos, tá? A falta de respeito de alguns motoristas. E a falta de infraestrutura. A falta de infraestrutura adequada. Que ali está falando sobre a cidade ter as ciclovias, não é? E aqui nós temos alguns lugares que já têm as ciclovias, mas nem toda a parte ali, principalmente no centro da cidade. Ok? Então, vamos ali para a letra B. Podemos continuar? Sim? Sim, gente? Só me dê um ok ali para eu ficar. Ok. Muito bem. Então, vamos continuar lá. Na letra B. Dos entrevistados, 50% consideram que o investimento em infraestrutura cicloviária os faria sair de casa mais vezes pedalando. Vamos ver qual é o significado de infraestrutura. Ali está pedindo para que nós possamos procurar um dicionário, para vocês procurarem um dicionário, para saber o que significa a infraestrutura na cidade ali. Então, de acordo com o dicionário que diz, conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Talvez alguns dicionários tragam um pouquinho diferente, mas o que eu consegui foi, o que eu procurei foi esse daqui. Então, ali, conjunto de instalações. Se alguém não fez e quiser estar colocando, tá? Conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento, funcionamento, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. O bom funcionamento de determinada estrutura. Ok? Agora, nós vamos para o número 5. Deixa eu retornar aqui um momento. Sim, eu repito. Ok. Conjunto de instalações, equipamentos e serviços. Conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente públicos, geralmente públicos, que garante o bom funcionamento de determinada estrutura. Só me dê um ok, se eu posso continuar. Tudo bem? Podemos continuar, então? Ok. Vamos lá, então, para o número 5. Os parágrafos 4 e 5 estão estreitamente vinculados. O quarto parágrafo do texto demonstra a importância de se investir no transporte cicloviário, citando vários fatores motivos. Entre esses fatores, apenas um ainda não foi anteriormente mencionado, embora seja de extrema importância. Então, qual é esse? A redução na emissão do CO2, o que minimizaria a poluição do ar. A redução na emissão de CO2, porque se nós utilizamos a bicicleta, nós não vamos poluir o ambiente, não é? Não vamos poluir o ar. Então, ali a redução na emissão de CO2, o que minimizaria a poluição do ar. A redução na emissão do CO2, o que minimizaria a poluição do ar. O que minimizaria a poluição do ar? Pronto? Me mandem um ok para ver se eu posso continuar. Sim. Então, vamos lá agora para a letra B. Observe, cidades com altos níveis de mobilidade urbana costumam estimular esse tipo de deslocamento por diversos motivos. Dois. Você desocupa espaço na rua. Como se classificam as palavras destacadas em um e em dois? Na número um, está destacada a palavra esse. Esse ali é um pronome demonstrativo. E você está destacado na número dois. Você é um pronome de tratamento. Ok? Então, coloquem lá. Esse é um pronome demonstrativo. E você, pronome de tratamento. Correto? Vamos continuar ali. A número seis. O Arner Wonk, consultor em mobilidade urbana sustentável e fundador da E-Fluxo, defende a ideia de que 50% das viagens poderiam ser feitas com bicicletas. Bicicletas. Letra A. Que mudanças ocorreriam se todos começassem com essa prática? O espaço nas ruas seriam o quê? Desocupados. Mas se todos nós começássemos a usar bicicletas aqui dentro, teria um fluxo muito grande de bicicletas, não é? E ali teríamos engarrafamento, não de carros, mas de bicicletas. Mas ele coloca aqui dizendo que o espaço não seria desocupado. Assim, os trajetos que realmente têm que ser feitos de carro, teriam menos engarrafamento. É claro que alguns, a bicicleta é menor, então, com certeza, nós teríamos menos engarrafamento, sim, de carro. Então, ele cita essa parte ali. O espaço na rua seria desocupado e os trajetos teriam menos engarrafamentos. O espaço na rua seria desocupado e os trajetos teriam menos engarrafamentos. E os trajetos teriam menos engarrafamentos. Eu só vou retornar aqui um pouquinho. Correto, vamos continuar. Ok, gente, vamos lá para o exercício 7. Tem alguém me perguntando a página 26 da atividade suplementar. Sim, então vamos ali para a letra B da 6. A letra B da 6. No trecho, o adjetivo sustentável foi acrescentado à expressão mobilidade urbana. Que diferença de significado ele provoca na expressão já conhecida? Então, ali quando se fala sustentável, nós observamos ali que a ideia da mobilidade urbana, de maneira sustentável passa pela redução dos impactos ambientais causados pelos transportes de massa, ou seja, pelos veículos, não é? Então, nós observamos ali que ao usar o adjetivo sustentável ali, a ideia de mobilidade urbana de maneira sustentável passa pela redução dos impactos ambientais, passa pela redução dos impactos ambientais causadas pelos veículos. Perdão, perdão. Pulei a página sem querer agora. Ok, gente. Então, vamos continuando lá. Vou repetir ali. A ideia de mobilidade urbana de maneira sustentável passa pela redução dos impactos ambientais causados pelos carros ou pelos veículos. Certo? Conseguiram fazer, gente? Sim? Sim, Nicolas? Ok, gente. A reportagem que você leu traz muitos algarismos e muitos numerais. Retome ao texto para circular os algarismos e sublinhar os numerais. Então, ali nós vamos fazer agora a letra B, que eu não vou retomar ao texto lá, que nós teríamos que procurar dentro do texto, e ele é um pouco mais extenso, né? A letra B. Agora, com os numerais que você sublinhou, complete o quadro. Aí nós vamos ver ali. Quais são os numerais cardinais que aparecem dentro do texto? Numeral cardinal aparece... Um, três, cinco... Coloquem lá no cardinais. Um, três, cinco... Mil e milhão. Um, três, cinco... Mil e milhão. Colocaram? Um, três, cinco... Mil e milhão. Só lembrando essa atividade suplementar é da semana passada, né, gente? Vocês teriam que ter feito. É uma aula programada da semana passada. Ah, agora ali, ordinal. Primeiras. Aparece ali, primeiras. Ah, ok. Muito bem. Isso. Ok, Lucas. O ordinal, primeiras, aparece no texto. E aparece também ali os fracionários. Fracionário aparece escrito... A gente esqueci de colocar duas ali, né? No numeral cardinal que está escrito por extenso, tá? Duas. Acrescentem lá. Um, três, cinco... Mil e milhão. E duas, né? Aparece também esse numeral ali. Duas. Ah, no ordinal. Primeiras. Agora, no fracionário aparece bastante ali. Aparece metade escrito por extenso, metade. Metade. E ali não vai aparecer para vocês os numerais que estão escritos em algarismos. Não tem um espaço aqui para vocês colocarem os algarismos, tá? Mas aparece ali, 42,9%. Aparece 24,2%. Aparece 19,6%. Aparece o numeral 20 em algarismos romanos. 34,6%. Todos eles em porcentagem, que aparece ali. 50%, 2011 aparece, aparece 60, 260, 2, 6, 3, 2012, 10, 2013, 17, 1, 8, 2014, 40, 80, 683 e 14. Esses são os numerais que aparecem ali dentro do texto, certo? Agora, vamos lá para o número 8. Questão de número 8. Redija um pequeno texto sobre a idade dos seus colegas mais próximos. E você deve usar os numerais para registrar a idade de cada um. Aqui, gente, seria interessante se nós estivéssemos ali na escola e vocês pudessem estar conversando com os colegas, né? Para perguntar a idade. Sabemos que agora nós estamos um pouco mais isolados. Não sei se vocês estão em contato com os amigos que vocês têm, né? De frequentarem a casa. Não sei se estão podendo fazer isso, né? Acredito que não. Mas, essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem e depois vocês façam. Ou se já fizeram, com os amigos mais próximos, que vocês saibam qual é a idade que eles têm e completar ali e escrever esse texto escrevendo os numerais, tá? Agora, a número 9. Releia o texto, identifique três pronomes demonstrativos e o termo a que eles se referem e complete o quadro. Aí, eu já observei lá no texto. Então, eu coloquei ali a número 9. Deixa eu ver que eu preciso voltar no texto aqui, que eu não escrevi ali, gente. Só um pouquinho. Três demonstrativos, três pronomes demonstrativos. Deixa eu... Eu achei que eu tinha circulado, mas eu não circulei. Eu vou deixar que vocês procurem esse daqui, tá? A número 9, porque o texto, ele é bastante extenso ali. Então, eu vou deixar que vocês façam sozinhos ele. Tudo bem? Agora, vamos ali para a número 10. A questão de número 10. Use os pronomes demonstrativos que você identificou na questão anterior para construir três frases. Então, essa daqui é uma questão pessoal também. E, de acordo com os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, este, esta, isso, aquele, aquela, aquilo, tá? Então, alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Então, vocês procuram esses pronomes dentro do texto. Coloquem eles aqui. E eles vão estar referindo-se a um substantivo. E, ali, vocês colocam o termo a que eles se referem aqui. E, depois, na número 10, vocês vão escrever três orações com esses pronomes demonstrativos que vocês copiaram. Correto? Então, três orações ali que vocês vão estar escrevendo com os pronomes que vocês copiaram aqui na número 9. Agora, ali na número 10, na 11, vocês vão construir um pequeno diálogo entre dois colegas usando estes pronomes interrogativos. Também é uma resposta pessoal ali que vocês vão fazer. Esse texto também. Um pequeno texto, mas vocês vão usar qual? Vocês vão usar quem, por quê e quanto. São pronomes interrogativos. Então, dentro desse pequeno texto que você vai escrever, você vai usar essas perguntas. Você vai fazer perguntas usando esses pronomes interrogativos. Qual, quem, por quê e quanto. Correto? Fácil, não é? Bem fácil. Aí, na última ali, que é a questão número 12. Na número 12, alguns pronomes indefinidos na reportagem. Escolha um deles e escreva um pequeno parágrafo também. Pronomes indefinidos. Aí, pode aparecer lá no texto. Todo, outro, algum, algumas. Ninguém, nada. São exemplos de pronomes indefinidos. Também uma resposta pessoal ali que vocês vão estar escrevendo um pequeno texto utilizando esses pronomes indefinidos. Então, olha só que bacana, né? Na número 8, você precisa escrever um texto usando numerais. Na número 10, você vai escrever três frases usando os pronomes demonstrativos que vocês copiaram. Na número 11, vocês vão escrever também um pequeno texto utilizando essas... Só um pouquinho. Utilizando os pronomes interrogativos. E na número 12, também vocês vão escrever um pequeno parágrafo, né? Um parágrafo apenas para todas essas questões que foram pedidas ali para vocês. E ali, vocês vão enviar para mim depois, tá? Então, essa dali eu quero que vocês façam sozinhos e enviem para mim. Se não, eu já acredito que já tenha alguns que já enviaram, porque eu já vi algumas tarefas que eu já recebi aqui. Que já foram feitas nessa atividade da semana passada. Correto, gente? Agora, professora Cardinal, tem 2012, 2014, tem sim. Ok, já estou lendo aqui o que vocês escreveram. Desculpa ali, gente. Mas, agora, a parte de, como fala, produção, interpretação do texto. Aí, eu vou enviar depois, eu acredito que vocês já tenham feito também. Aí, eu envio o gabarito dessas questões, porque eu não corrigi. Algumas respostas são um pouco extensas. Então, fica mais difícil para nós corrigirmos, tá? Gente, aí, eu passo para vocês depois. Eu demorei um pouquinho para passar, também não passei a de ontem ainda, porque tem alguns alunos que ainda não enviaram para mim, não terminaram de fazer as tarefas, assim como já falaram para mim, né? Ontem, na aula de ontem. E por isso que eu não enviei. Então, eu vou esperar que vocês façam primeiro, para depois nós enviarmos essas respostas para vocês corrigirem. Certo? E eu também corrijo aqui em casa. Ok, gente? A minha aula está... Ainda faltam alguns minutos. E... Eu converso com vocês agora. Eu vou abrir um momento aqui para vocês conversarem comigo, falarem um pouquinho comigo, tá? Para a gente conversar um pouco. E aí, agora, vocês vão ficar aqui. E aí E aí